Bom dia, meus amigos. Shalom Barahá para todo mundo. Estou fazendo esse vídeo aqui com um comunicado para os meus amigos, familiares que estão no Brasil, em Curitiba também. Ontem à noite foi mais um momento difícil em nossas vidas aqui em Israel, mas não um momento que não possa ser superado. Ontem, do começo da tarde, das 18 horas, eu estava me preparando para cozinhar, fazer a comida, os preparativos para o Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, que vai começar na noite de hoje, de quarta-feira para quinta. Então são praticamente três dias aí. O Rosh Hashanah a gente já sabe que é um dia estendido, de mais de vinte e quatro horas. Mas logo em seguida a gente tem aí o Shabbat. Então são três dias consecutivos que a gente vai ficar mergulhado, compenetrado, em tefilota, em rezas, orações, em texuvar, arrependimento, em atos de bondade, tzedakah. Tudo isso sabendo que nós estamos no dia em que a humanidade inteira é julgada. O mundo inteiro vai ser julgado judeus, não judeus, em Rosh Hashanah, porque é a data da criação do homem. E estudando a gente sabe que Hashanah, Deus, ele quando criou este mundo, ele criou com atributo de justiça, que tudo seja correto e justo, mas ele viu que o mundo não poderia resistir ao atributo de justiça dele. Então ele dosou com o amor, com o ato de bondade. Enfim, então todos nós vamos passar por um julgamento. E o mais difícil aqui é justamente isso. A gente está se preparando, você está na tua casa, cozinhando, de repente soa os alarmes. E você tem que sair correndo. E as crianças que estavam bem, felizes, lendo, estudando, brincando, a gente tem que largar tudo e sair correndo. Eu costumo dizer para os meus amigos e para todo mundo que me pergunta como está a situação aqui em Israel, a situação mais difícil que a gente encontra, lógico, os foguetes são complicados, é algo perigoso, mas é o trauma de ouvir os alarmes constantemente, porque você fica incerto, você não sabe. Qualquer hora você tem que largar tudo, sair e correr para o bunker. Para quem não tem o conforto de ter um bunker dentro de casa, que é o meu caso, eu tenho que sair. Então, você deixa a panela ligada, deixa tudo, tem que sair. E o mais traumático é isso. Então a gente acaba se reunindo em um bunker com várias outras pessoas, outros amigos. Você não está no conforto da tua casa, você não sabe o que vai acontecer, se você vai passar 10 minutos, 20 minutos, meia hora. E a minha filha até chorou e disse, pai, a gente vai passar o nosso rachaná assim, é aqui que a gente vai passar. Ela já estava com a roupinha de dormir com também o pijama, o meu filho. Então o mais doloroso é isso. Mas mesmo com toda essa guerra, mesmo com os nossos inimigos tentando nos destruir, pergunta para eles se eles querem ir embora. Pergunta para mim se eu quero ir embora. Não. Por quê? Porque aqui é o nosso lugar. Infelizmente ou felizmente, acham, sabe, nós tivemos que entrar nesta guerra. Israel não é pela guerra, é pela paz. Mas a gente teve que entrar nesta guerra justamente para combater o mal. Então, o mais difícil de tudo isso são esses alarmes, esses sirentes, que a gente não sabe por que vem, de onde vem, que horas termina, quando acaba, se está dentro de um lugar fechado, você não sabe o que está acontecendo. Eu acho que o pior trauma, o pior momento dessa guerra é isso. Não são os foguetes em si, é mais essa tensão que você não sabe o que vai acontecer. Mas para finalizar, eu queria dizer sobre o seguinte, que, como eu disse que em Rosh Hashanah, a gente vai estar passando pelo momento de julgamento, olha como o povo de Israel é diferente. Justamente em Rosh Hashanah, nós estamos fazendo o que nós estamos pedindo e rezando, não por nós somente, não pelas nossas causas particulares, mas a gente está pedindo por toda a humanidade. Por toda a humanidade. A gente reza, não pelos nossos pedidos pessoais, os nossos benefícios, sabe, pelo nosso egoísmo. Não, a gente está intercedendo pelo mundo inteiro. Pedindo o quê? Pedindo paz. Pedindo que Deus nos julgue de maneira favorável, porque é nesse momento que o mundo vai ser julgado. É nesse momento em que a gente vai saber quem vai viver, quem vai morrer, quem vai ser escrito no livro da vida ou da morte, qual país vai ter guerra, qual país que não vai ter guerra. Então a gente está pedindo não só por nós, mas por toda a humanidade. Por todos. Pelo Brasil, Estados Unidos, Europa, Japão, China, enfim, por todo mundo. Nós estamos pedindo por toda a humanidade que haja paz. Que Deus nos julgue de maneira favorável, que a gente tenha méritos de ter uma vida boa. É esse o ponto que eu não consigo entender. Pessoas que tentam nos destruir enquanto a gente intercede pelo mundo inteiro. Isso pode caracterizar sobre a essência de cada pessoa, de cada povo. Então é isso. Fiquem em paz. Eu estou indo agora para o Cotelo, vou rezar. Não só por mim, pela minha família, mas como por todos os meus amigos. Estar rezando por todos vocês que estão em Curitiba, no Brasil. Qualquer outro lugar. E desejo a todos vocês um xanato aval metukamonu boi em doce. Que vocês sejam inscritos e selados no livro da vida. Eu estou aqui. Justamente na área da... opa, da Judéia. Não é fácil. Mas uma coisa que eu posso aprender aqui, em Israel, é ter resiliência. Essa palavra eu aprendi uma vez com o meu amigo Aurélio Vale. Um beijo no coração, Aurélio. Para você que está lá em Curitiba, grande músico, grande produtor musical. Resiliência. A gente tem que ter resiliência. Resiliência para enfrentar todas as dificuldades da vida. Para finalizar mesmo agora, eu digo sobre o seguinte. Existe uma passagem na nossa... Nossa Tanah, não sei se Michelei, Provérbios, Salmo, que disse que no dia da tua diversidade, tu te mostrares fraco, te mostrares fraco, então, você não é forte. É nesse momento que a gente consegue, na realidade, mostrar a nossa força, no aumento da diversidade. O povo Israel vive. Hoje e sempre. Vem vontade da tua homenagem, Evei. tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau.